A Polícia Civil do Distrito Federal contabilizou, nos primeiros sete meses deste ano, seis ocorrências de importunação sexual e mais duas de assédio sexual registradas contra médicos. Para se ter ideia, nos 12 meses de 2021, foram sete denúncias de importunação e nenhuma de assédio. Em 2020, os números foram menores, quatro ocorrências de importunação e duas de assédio. Os dados foram obtidos via lei de acesso à informação.